Sejam bem-vindos, virginianos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita, viu? Estamos aqui nesse vídeo para falar de você da primeira, segunda semana do mês de setembro de 2019. 2019, o ano regido por Marte, para o planeta Marte, né? Aquele que vai ter muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, né? Bons, coisas ruins, mas geralmente são mais coisas boas que tendem a mudar bruscamente aí de uma forma positiva também a nossa vida, viu? Vamos saber do amor, como é que será o amor para vocês aí, virginianos, nessa primeira, segunda semana aí do mês de setembro. Espero que gostem das previsões e deixe o seu like aí, viu? Muito obrigado pela sua visita, vamos lá. Primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta das nuvens e a carta aqui dos peixes. Na primeira semana no amor, virginianos, a carta das nuvens, ela sempre fala assim, confusão mental, você sentindo-se um pouco aéreo assim, né? Então, quer dizer o seguinte, né? Você que está em relacionamento, né? O seu parceiro, parceira, nessa primeira semana vai se sentir assim, parece que você, como se você não estivesse mostrando muito interesse por ele, já que você está assim com a cabeça um pouco aérea, né? Se mostrando assim um pouco interesse, mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, né? Esse é o momento passageiro e tudo breve voltará ao seu eixo, né? Mas essa semana assim, você está se sentindo um pouco aéreo, né? Meio disperso e até sentindo a sua falta aí, a pessoa que está em relacionamento com você aí, de mais atenção, ok? Mas tudo voltará ao seu eixo em breve, ok? Segunda semana, saiu a carta dos peixes. A carta dos peixes sempre fala de abundância, né? E estamos aqui na área do amor, então, ó, segunda semana aqui de setembro, virginiano vai ser uma semana de muito amor, de muito nenhum e muitos sentimentos a dois vivido aí, né? Compartilhados, ok? É um momento de muito amor, então, momento já de equilíbrio na vida de vocês aqui. Para os solteiros, pode estar pintando alguém na vida de vocês aí, e que também vai trazer e que vai dar muito amor para vocês aí, virginianos solteiros. Vamos saber aqui, então, o trabalho. Como é que será para vocês aí, virginianos? Vamos lá. Muita energia positiva, muita sorte para vocês. Muita proteção. Primeira semana. Segunda semana. Saliu a carta dos ratos. E a carta aqui, a carta da cruz. Nessa primeira semana, virginianos aqui no trabalho, né? A carta dos ratos é a carta que fala o seguinte. Cuidado com pessoas próximas aí no seu trabalho, virginiano, você que está trabalhando, tentando assim roubar a sua energia, né? Mas é só uma fase passageira, é uma carta de alerta para vocês, né? Outra coisa, cuidado com assuntos pendentes, você pode deixar assuntos pendentes, né? Com pendências aí no seu trabalho, também que pessoas possam usar contra você, viu? Outra coisa que pede aqui nessa primeira semana, virginiano, cuidado nos lugares que você anda aí, cuidado com furtos e roubo. Também é uma carta de alerta, viu? Então, muito alerta e prestando atenção aí, cuidado no lugar que você anda também, viu? Segunda semana aqui, né? A carta da cruz, ela já faz assim, numa semana assim para você, na segunda semana, ela fala de sucesso, de vitória, conquistas à vista. Então, é um momento aí, né? Vocês, virginiano, que estão em projeto há muito tempo aí, até autônomo, ou mesmo também trabalhando, viu? Pode ter haver premiações, e possa estar entrando dinheiro na vida de vocês, tanto os autônomos, quanto também pessoas que estão trabalhando em empresas, ok? Então, pode haver promoções, é uma semana de muitas conquistas, né? Você colher frutos, né? Do seu trabalho, do seu empenho, depois de muito tempo aí também em projetos, possa estar entrando também em dinheiro extra para vocês aí, virginiano nessa segunda semana aí, ok? No mês de setembro. Vamos saber, então, como é que será a saúde. Primeira, segunda semana aí de setembro, muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do coração, e a carta do jardim. Duas cartas excelentes para vocês aí, né, virginianos, né? A carta aqui nessa primeira semana, a carta aqui do coração, na área da saúde, é um momento assim que vocês estão assim, ela fala assim, a carta poderosa, né, a carta dos apaixonados. Então, é um momento que você está muito assim, em relação à sua alma, ao seu corpo, bastante equilíbrio na sua alma, né, na sua mente, e no seu corpo aí. Então, muita saúde, muita alegria, é um momento de muita alegria também aí para vocês, né? Um momento de muito amor de você, para com você mesmo, você se amando e aprendendo também a se cuidar mais, ok? Segunda semana, como aqui fechando aqui, duas cartas excelentes, na carta do jardim, fala que você está num momento de estabilidade, de tranquilidade, muita paz interior, equilíbrio na sua alma. Então, é um momento de muita alegria. Então, a sua alma aí, em relação à sua alma, ao seu espírito, né, o seu corpo e sua mente, está excelente. Então, duas semanas excelentes aí, então, a primeira com a segunda semana de setembro, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. No final desse vídeo aqui, tem o segundo vídeo falando para você, da terceira, quatro semanas, mês de setembro de 2019, espero que gostem. Aí, tem também vídeo falando da sua personalidade, caracteres de seus signos, também, com ação signo que você combina, viu? Você é um aluno do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo, ativa o sininho. Ativando o sininho, o YouTube vai sempre fornecer você aí, notificações, quando tiver, assuntos relacionados a seus signos, aqui no nosso canal, e todo mês terá, se Deus quiser, ok? Muito obrigado, e voto sempre, Virginiana.